É gente, tem dias que não é fácil não Mas é assim mesmo A vida, ela sempre vai ter um propósito maior, né? Às vezes a gente não enxerga agora as coisas, mas no futuro a gente enxerga Né? Tô meio sofrido hoje, oh meu Deus Mas vai dar certo Às vezes a gente precisa perder pra ganhar o mundo, né? E o Espírito Santo, gente, ele é reto Ele não é o Espírito de confusão, né? Ele não faz confusão O Espírito Santo, quando ele chega Ele chega com a notícia certa Ele te coloca no colo dele com a notícia certa Ele não faz confusão Ele não confunde a sua mente Deus é fiel, né? Graças a Deus, Ingrid A gente tem que respeitar que cada um tem um jeito, né? De lidar com a situação A gente tem que ficar com a notícia certa A gente tem que ficar com a notícia certa Esses dois dias não estão sendo muito especiais pra mim, não Estava tão feliz Estava tão feliz, mas Tem gente que não sabe ser feliz, né? Tem gente que gosta de tragar a felicidade, né? Tem gente que não gosta de ver ninguém feliz Mas não dá nada, não Logo eu fico feliz de novo, gente Que eu sou assim, tá? Sou igual a Fênix Ele surge do nada Quando pensa Por tudo que eu já passei na minha vida Eu só tenho gratidão Até o que eu acho que não vai dar certo Lá na frente eu falo Meu Deus, como Deus foi bom Me torno mais forte Me torno mais madura Mais consciente do que eu quero É assim Né? E a gente É... É isso aí, ó Tem que ter um novo recomeço E eu tô numa fase engraçada demais É uma fase muito engraçada Que é de novos recomeços É tudo... É tudo... Parece que tá interligado, né? Parece que tudo pra dar certo Tem que tá tudo coerente Tudo conforme... O ciclo, né? É importante a gente respeitar Cada ciclo da nossa vida E o ciclo que tá vindo aí Realmente É o ciclo que... Eu esperei a minha vida inteira Então, se Deus quiser, vai dar certo Quero agradecer o carinho de todos Todo mundo que... Gosta de mim Sabe o tanto que eu sou Pra quem não dá pra ver Todo mundo que sabe Que eu sou O tanto que eu sou Verdadeira Com as minhas coisas Não gosto de nada falso Deus não deixa nenhum filho seu Nem confundido Nem envergonhado Vamos ler o livro Que mais tarde tem Deus é maravilhoso, gente Não é? Vai estar sem o clube do livro aí Bem, gente O que que tá acontecendo É que tá... Tá acontecendo uma... Novos ciclos na minha vida E eu só tenho que agradecer a Deus Gratidão E tá tudo certo Porque quando Deus tá na frente Tá tudo certo Né? Quero agradecer aqui a todo mundo que ama a gente Que ama a Maria Maraíza Agradecer de coração as pessoas que passaram comigo Essa madrugada Conversando, me dando apoio Foram os meus próprios fãs Hoje de manhã A todo mundo que me apoiou Obrigada por tudo, tá? Vocês são demais Amo vocês, tá? Que Deus continue Dando o triplo de energia e de amor Que vocês dão pra gente Obrigada pelo carinho E vamos ser felizes Assim Tchau 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 Tchau